Família é um sonho projetado pelo Senhor, pelo Senhor Uma perfeita harmonia composta com o selo do amor que Ele tem por ti Nunca se acabará este sonho Lute para manter este sonho de Deus pra você A aliança do teu casamento está debaixo da bênção do eterno Deus E os teus filhos são dádivas nas tuas mãos Lute por eles Nunca se acabará Este sonho Lute para manter Este sonho De Deus pra você Nós não vamos desistir até que nós possamos dizer eu E toda minha casa servimos ao Senhor Restaura, Senhor Os sonhos Que se perderam pelo caminho Restaura, Senhor As famílias Pois eu sei Que preciosas são pra ti Restaura, Senhor Restaura, Senhor Os sonhos Que se perderam pelo caminho Restaura, Senhor Restaura, Senhor As famílias Pois eu sei Pois eu sei Que preciosas são pra ti Pois eu sei Que preciosas são pra ti Aliança Do teu casamento está debaixo da bênção do eterno Deus E os teus filhos são dádivas nas tuas mãos Lute por eles Nunca se acabará Este sonho Lute para manter Este sonho De Deus pra você Pra você Restaura, Senhor Restaura, Senhor Os sonhos Que se perderam pelo caminho Restaura, Senhor As famílias Pois eu sei Pois eu sei Que preciosas são pra ti Restaura, Senhor Restaura, Senhor Restaura, Senhor As famílias Pois eu sei Que preciosas são pra ti Pois eu sei Que preciosas são pra ti Pois eu sei Eu tenho certeza É uma época que É uma época que distrai muito a gente Às vezes a gente fica frustrado Porque o cardápio não saiu do jeito que a gente queria O presente que a gente comprou Não é o que a gente queria dar Mas o mais importante A gente ter paz A gente ter a presença Se a gente tiver a graça na nossa casa Todas as outras coisas serão acrescentadas E essa tem que ser a nossa prioridade Jesus, o centro de tudo, é tudo, né? Verdade Ele, o centro de tudo, é tudo Jesus, tudo, é tudo Dá até moço Jesus, tudo, é tudo É igual a dica aí Esse momento é um momento que as pessoas estão muito focadas Hoje o comércio, a questão do consumismo, né? Atrai muitas pessoas pra tudo, né? E a gente se esquece do principal, né, Márcia? Do amor, né? Natal é verdadeiramente sinônimo de amor, né? Começa com a história lá de Jesus, né? Deus, né? Ele deu o seu filho indigênito pra que viesse ao mundo, né? Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu filho, né? Jesus se entregou por nós, né? Isso tudo é amor, né? O amor que faz com que o sentimento do Natal O verdadeiro sentimento do Natal Ele cumpra o seu papel nas nossas vidas, né? Então, se nós não estivermos atentos a isso, né? A essa verdade Não estivermos, assim, desapegados das outras coisas E podermos, assim, viver a unidade da família O amor de Deus na nossa vida O resto, sabe? É consequência disso, né? Eu penso, assim, pastor Ronaldo Que a gente tem orado aqui sempre, segunda-feira, pelas famílias, né? E a gente percebe, assim, que muita coisa se perdeu As pessoas se embruteceram E se perdeu o afeto, a atenção Aquela dedicação investida foi esquecida Aí, acontece que isso tá trazendo, tá minando a família, né, pastor? É, esquecem que a própria mensagem do Natal Ela tá totalmente relacionada à família, né? Jesus poderia ter vindo Aparecer aqui na terra, simplesmente do céu Aparecer com seus anjos, um cavalo branco Sair do mar, sair debaixo da terra, né? Podia ter muitas formas de Jesus aparecer Mas olha o plano de Deus, né? Encontrar ali uma família, encontrar ali José Encontrar Maria, né? Até teve uma conturbação no início ali, né? Em relação à questão da gravidez de Maria Mas o Espírito Santo revelou a José Que era a proposta de Deus Tinha que ser tudo do jeito dele, né? E poderia até acontecer uma tragédia Pela tradição, né? Judaica da época ali Da lei de Moisés Ele poderia ter, né? Até apedrejado Uma história toda aí, né? Mas de tudo isso aí O amor prevaleceu, na verdade Porque a mensagem do Natal é isso E nos trazer pra família Nos mostrar realmente, né? Esses valores aqui Que já foi falado um pouquinho De cada aqui, né? Do companheirismo Dessa união Desse amor Desse afeto Tá relacionado a isso Se não estiver isso relacionado ao Natal Não é Natal, né? A gente estaria celebrando outra coisa, né? Sabe, Pastor Estevam Me faz lembrar, assim, então Que a nossa árvore Então deveria ser, assim Em vez de brinquedos Presentes Ela deveria, assim Uma árvore que tivesse um presente O afeto A comunicação Maravilha O perdão Tá tudo ali na árvore É verdade Que esses presentes Eles precisam existir É verdade Essa época Ela deveria ser estendida Pelo ano todo, né? Olá! Você vê que Do Natal, né? Vinte e quatro pra vinte e cinco Proprio dia vinte e cinco mesmo As pessoas no Facebook, né? As redes sociais estão Estão tão amáveis, né? Se alguém discute Se existe alguma As pessoas, né? Até repreendem Que isso? Para com isso! Natal! Natal! Exatamente Mas tem que continuar, né? Sabe por quê? Porque uma época Em que as pessoas Parece que elas associam A presentear E existe melhor presente Do que o perdão Esse presente é preciosíssimo Para algumas pessoas Hoje dentro da sua casa Existe melhor presente Do que o afeto Do que a consideração Do que o amor Esses são os presentes Que eles vêm exatamente Do coração do pai Para a sua casa hoje Às vezes a pessoa Não quer aquela roupa Até pensa que quer Na realidade O que ela mais queria Era aquela reconciliação Era aquele perdão É claro Não é isso? É interessante Que eu venho de uma família Muito grande Nós nos reuníamos Na casa da minha mãe E são dez tios Quarenta e oito primos Já com suas esposas e filhos Também Então era uma multidão Uau Então eu já ouvi Várias vezes Às vezes quando Um se desentende Com o outro Calma que hoje é Natal Calma que daqui a pouco Tem a hora do amigo secreto Vai ter que presentear E para receber presente Para ganhar Tem que estar Num clima bom De comunhão Só que na verdade O maior presente É a graça de Deus Jesus E ele não está À disposição da gente Só na noite de Natal Ele está à disposição Todos os dias Nas nossas vidas O Natal então Tem que ser estendido Não é pastor? Tem que ser No trânsito principalmente No trânsito Olha aí Olha os nossos queridos Colaboradores Aqui da Boas Novas Pessoas amadas Que estão sempre com a gente Diariamente com a gente A Débora, a Selminho, o Matheus, o Jordão, a Carla, o Edinaldo, o Bebê Eles têm uma mensagem para a gente de Natal E essa visão deles de Natal para a gente também é muito importante Dá uma olhada Meu nome é Débora Sou recepcionista da TV E estou aqui para desejar um Feliz Natal para você e para toda a sua família Oi, sou Selma Maquiadora Estou aqui para desejar um Feliz Natal para vocês Beijo Olá, eu sou o Matheus, operador de vídeo da Boas Novas E eu quero desejar a todos os seus espectadores do Espaço Mino um Feliz Natal Olá, gente, Feliz Natal para todo mundo Eu sou o Luiz Jordão, aqui da Boas Novas, operador de cabo Oi, gente, meu nome é Carla Estou aqui para desejar um Feliz Natal a todos Sende aquela luz fria ali para mim, por favor Isso, perfeito Olá, pessoal, eu sou o Edinaldo Iluminador da Boas Novas Mais conhecido aqui pela galera como Bebê Para alguns super bebê E estou aqui para desejar um Feliz Natal para todo mundo Paz, prosperidade E vamos que vamos que estamos juntos É isso aí Uhul, maravilha Muito bom A gente termina esse bloco Mas tem mais daqui a pouquinho aqui no nosso espaço especial de Natal Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus para mim Tchau 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 Tchau